Tô bem tranquila, se afoba não, viste na voz Tá ligado quem ela é? Detalhe já! Elas viajam nos menor, quer vida longa Tira a calcinha, senta com força Me chama de quatro que eu vou penetrar Apaga a luz que eu vou macetar Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Eu só queria que abagasse tudo, eu gosto disso, isso tem Vai no escurinho, vai no escurinho, mas tem que tá preparada Desce rebolando, joga chata na crocada Vai no escurinho, olha o que eu vou te dizer Vou socando até o c***, quero ouvir você rever Vai no escurinho, o Flavinho vai te falar Puxa o seu cabelo e tu vem se arrumar Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Quer vida longa, tira a calcinha, senta com força Me chama de quatro que eu vou penetrar Apaga a luz que eu vou acertar Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Vai no escurinho, vai no escurinho, mas tem que tá preparada Desce rebulando, joga chata na crocada Vai no escurinho, olha que eu vou te dizer Vou socar na tal, com s***, quero ouvir você rever Vai no escurinho, o Flavinho vai te falar Puxa o seu cabelo e tu vem se arrumar Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe